Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Na manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, foi aberta oficialmente a Semana da Pátria 2017. A atividade iniciou às 9 horas da manhã, com hasteamento das bandeiras e apresentações culturais. Só um pedacinho do pampa, feito de ar e areia, Aonde o gaúcho acampa, nas noites de lua cheia, Venha comigo acampar, ouvir o Rio Grande a contar, Histórias de brigas feias, só hospitalidade, Vou de fogões em fogões, visitando a mocidade e centenas de corações. Durante a solenidade também foi realizado o Ascendimento da Pira da Pátria, homenagem ao tema municipal Olhando para Tapes, e apresentações artísticas das escolas municipais e da banda municipal de Tapes. A programação segue durante toda a semana na Praça Central, com hasteamento das bandeiras às 8h30 da manhã e arreamento às 17h. O fogo simbólico permanecerá até o dia 7 de setembro na Praça Central, quando ocorrerá o destino cívico na Avenida Assis Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri